Fique. 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 Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. É você? Postura. Postura. Dá uma pirada no seu pescoço para ele não virar. Trava o quadril dele. Trava o quadril dele. Trava o quadril dele. Raiva o quadril dele. Aí, Bruno, vira lá em cima. Postura lá em cima. Raiva, ele manda. Você tem que estourar esse pescoço daí. Não deixa ele fazer scroll. Postura. Postura. Explode. 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 Não deixa ele ganhar essa esgrima. Aí, continua. 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 Ó, lembra indo para as costas. Lembra indo para as costas. Acredito. Ah ah. Está sentado já. Está sentado. Está sentado. Está sentado. Você já sabe que isso é o gancho. Isso é o gancho. Tente de se sentir. Puxa a perna para o gancho. Puxa, levanta, senta. Vá agora! Vá agora! Vamos, Cristian! Vá agora! Vá agora! Não há contato! Por que contato? Vamos! Agora! Agora! Isso não é o melhor lado dele. Isso não é o melhor lado dele. Vá agora! Sim, senhor! Ele está vindo à porta! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Eu falei! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Continua! Pega lá no campo da dança dele! Eu estou tentando isolar o arco, como você faz. Eu peguei o arco. 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 É tudo bom! 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 Eu peguei o arco. Você pode ter mais oportunidades. Vamos! Tira as costas do chão. Fuga de quadril. Fuga de quadril. Fuga de quadril. Esplosão. Supino. Supino. Esplosão! É! Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu tenho muita coisa. Não é possível. Não é possível. Supino! Supino! Sim! Sim! Vamos! Apenas as costas. Apenas as costas. Eu estou muito perto de você. Sim! Não se preocupa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí você é duro, não deixa. Não deixa, fecha lá, não deixa entrar. Não deixa entrar, não deixa matar a mala. Não deixa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.